E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Dicas e Compras. Meu nome é William e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o unboxing que eu fiz aqui, né? São vários itens que chegou pra mim, né? Chegou um item muito legal que eu não esperava, não esperava. Eu tava achando que ia vir outro dia ali, que é o microfone duplo. Eu vou mostrar pra vocês aqui detalhes. Um detalhezinho rapidinho aqui eu vou mostrar pra vocês. É o microfone duplo aqui, ó. Ele tem duas cabecinhas aqui, mas a entrada que vai no celular é uma só, ou na câmera, né? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o unboxing que eu fiz desses itens, né? Claro que depois eu vou trazer um vídeo completo sobre esse microfone. Vou mostrar detalhe por detalhe. Mas nesse vídeo aqui é um hands-on, né? É um vídeo mais amplo. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, peço que você se inscreva no canal. É muito importante pra gente quando você se inscreve. Você ajuda demais a gente quando você se inscreve. Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com a sua inscrição? Rapidinho você se inscreve e ajuda a gente a chegar na marca dos 5 mil inscritos. Já fez a sua inscrição? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Eu vou ficar um tempo sem comprar coisa no AliExpress, né? Mas eu falei com eles lá no site e eles até iam me mandar um brinde, né? Eu vou saber qual o brinde que é agora. Eu já abri aqui, mas na parte de dentro eu não olhei ainda pra ver o que tem dentro. Eu abri junto com vocês aí. Vamos ver aqui. Então são três pacotinhos da Comica, tá? Aqui um pacotinho aqui. Mais um. E o outro aqui. Deixa eu até ver o que eles colocaram. Bem interessante, sabe? O pessoal lá foi muito gente boa comigo. Deixa eu abrir aqui. Foi muito gente boa, assim. Eles foram bem atenciosos comigo. Eu falei que tinha um canal e tal, né? Deve estar falando que iam mandar um brinde pra mim. Deixa eu ver o que que é. Ah, um SSD. Engraçado que esse SSD eu não comprei do mesmo fabricante. Do mesmo da Comica, né? Então são, acho que, fabricantes diferentes que colocaram... Acho que o AliExpress colocou separado, junto, né? Então aqui... Deixa eu ver aqui. Olha só. Um SSD. Bem legal, né? De 128 GB. Aqui o dentinho dele, tudo bonitinho, né? Bacana. Eu vou testar depois. Como que é, né? Vou instalar ele no meu notebook. Depois trago pra vocês um vídeo sobre ele. Mas foi bem barato. Foi, acho que, 60 reais, 70 reais. Depois eu coloco o preço pra vocês. Foi bem barato ele. Deixa eu ver se vai focar aqui. Focou. Então ele veio no pacotinho, tudo junto, né? Esses negócios. Tem uma chavinha aqui, ó. Pra eu tirar. Uma chavinha. Esse pacote aqui, eu não sei o que que é. Deixa eu ver o que que é esse pacote aqui. Ele é... Tá tudo em chinês aqui. Não dá pra saber o que é. Então eu vou abrir aqui. Não gosto de sacar as caixinhas. Às vezes você usa pra alguma coisa essas caixinhas, né? Agora vai demorar pra fazer um box no canal. Não sei quando que vai ser o próximo aí, pessoal. Porque... Com essas coisas loucas aí. Essas taxações. Olha o que veio. Esse aqui é um microfone duplo que eu comprei da Cômica. Não é brinde não. Eu paguei esse microfone aqui. Ele é um microfone duplo, né? Eu vou abrir pra mostrar pra vocês já, já. Até quero trazer um vídeo mostrando ele. E esse pacote aqui é uma bolsinha que eu comprei. Da Cômica. Até tava com medo de eu não chegar a esse microfone aqui. Porque as coisas agora tão meio complicadas, né? Mas graças a Deus chegou tudo certinho. Esse microfone é pra você usar com duas pessoas. Ai, me cortei aqui. Por isso que essas coisas aqui, né? São coisas... Isso aqui é pra adulto, né? Se tiver muito afobado... Se tiver muito afobado, não é um indicado usar. Caprichado aqui, né? Então aqui é uma bolsinha da Cômica. Que eles mandaram pra mim. Que eu comprei, né? Daí eu falei com eles lá. Que eu tinha um canal e tal. Daí eles falaram que iam me mandar um brinde. Que era um microfone de lapela de brinde. Porque ele não... Não vem, né? Na verdade, eu acho que vai vir em outro pacote. Aquele microfone que eu comprei deles. Não é nesse pacote aqui. Esse aqui é só a bolsinha. Que era pra vir junto, né? Mas eu acho que não vai vir. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando tudo pra vocês. Quando eu chegar. Que eu comprei uma... Uma outra dessa aqui, né? Que é essa aqui que eu tenho. Que aí tem os dois microfones. Ó, me cortei aqui. Então eu comprei uma outra bolsinha. Porque eu comprei mais um desses daqui, né? Deixa eu ver aqui. E eu gosto dessas bolsinhas aqui. Elas são muito boas pra você guardar cabo. Então é uma bolsinha, ó. Ela é tipo essa aqui, ó. Só que é maior, ó. Aqui. Deixa eu ver se vem... Ó, vem as espuminhas aqui. Eu achei que não vinha. Achei que não vinha. Daí, no caso... Eu tô usando o microfone aqui, né? Mas, no caso, você coloca ela aqui, ó. Coloca ele aqui, no caso. O microfone. Eu comprei mais um desse aqui, né? Eu comprei mais um desse. Vai chegar. Daí eu vou fazer um teste com vocês. Tudo. Aqui, eu podia ter caprichado mais. Aqui, nessa parte aqui. Aqui veio mais ou menos, né? Essa parte aqui. Mas tudo bem. Nada aqui também. Daí vai colocar, no caso, dois receptores. Um aqui. E o que tá na câmera vem aqui nessa parte aqui, né? E aqui pode colocar cabos. Então eu até vou usar ele pra colocar os cabinhos, né? Que eu uso hoje, essa pequenininha aqui. Mas, daí como eu vou ficar com três. Então, daí eu coloco aqui, ó. E você pode colocar os cabos que vem tudo aqui dentro. Fica bem prático. Mas essa daqui tá mais bem... Essa daqui tá mais bem construída. Essa daqui, ó. Essa daqui tá bem mais construída. Não tem esse defeito aqui, digamos assim. Aqui, ele parece que cortaram aqui no nariz. Sei lá o que foi isso daqui. Mas, enfim. Dá pra colocar os três aqui, fechar e usar a bolsinha, né? Isso é bem prático. Então, isso é bem legal mesmo. E agora eu vou abrir esse outro aqui, né? O Mega Unboxer. Eu nunca tinha feito um unboxing assim, tão grande, com tantas coisas. Não sabia que eles iam mandar tudo junto de uma vez só, né? Não tava esperando, na verdade. Eu tava esperando o outro microfone, né? Que é esse que eu falei pra vocês, que eu comprei. Que é uma caixinha que vem só o meu... O receptor. O transmissor, né? Não, o receptor, né? Só o receptor. Mas é bonitinha a caixinha. É bonitinha. Não é tão bonita assim. Parece que a... Essa pequenininha tá mais bem feita. Essa aqui parece que é meio torto aqui, ó. Os vínculos aqui parece que tá meio torto. Pode ver que essa daqui parece que é mais bonitinha. Ó. Essa aqui parece que tá meio torto aqui os desenhos, mas tá tudo bem. Você é muito exigente também, né? Se for ficar muito exigente, você não consegue ter felicidade com nada, né? Olha aqui. Depois eu quero fazer um vídeo só com esse produto aqui, tá? Quero gravar um vídeo só com ele pra mostrar pra vocês. Eu não esperava que eu ia chegar e ia receber ele hoje. Não tava contando com isso. Acho que eu vou ser o primeiro vídeo em português a falar sobre ele. Não vi outros canais falando, né? Então aqui vem... Saquinhos, né? E o que que vem aqui na bolsinha. Depois eu vou fazer um vídeo só com ele aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é mais só pra... Mostrar o que veio e tal, né? Essa bolsinha é bem legal. Bem construidinha. Então vem um microfone, né? Ele tem 4 metros e meio esse microfone. Eu vou testar pra vocês e vou mostrar depois. Tem 4 metros e meio. Então são dois microfones que você conecta em um só. Então aqui, ó. Dois microfones de lapela. Separados. E você conecta em um. E ele grava em mono, tá? E tem aqui um conector. Esse conector aqui de microfone pra você colocar no celular, eu acho. É, esse aqui é pra pôr no celular. Então você conecta os dois aqui. Assim. Não sei porque que tem essa conversão aqui, mas eu sei que é assim. E daí conecta no celular esse cabinho. Tem aparelhos com o Boia aqui, daí ele tem uma pilha aqui. Tem umas diferenças, tá? Eu acho que só assim você conecta na câmera daí. Que ele é um P2. E assim ele vira um P3. É isso mesmo, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se vai focalizar, tá vendo? Tem uma diferença aqui com relação aos cabinhos. Então esse aqui é pra celular e esse aqui é pra câmera. Ele é bem grande, parece ser bem resistente. E aqui tem um Dead Cat. Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Que dá pra você colocar no microfone também ele ali. Quando tá com o vento. Então era isso, pessoal. Eu vou trazer um vídeo mais completo mostrando esse microfone aqui. E quando chegar o meu novo... Quando chegar o meu novo microfone daqui também eu trago pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.